Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Bom gente, o vídeo de hoje é sobre comprinhas para o lar. Eu fui numa loja de importados, rei dos importados, e comprei umas coisinhas aqui, não é muita coisa, vou logo avisando que é pouca coisa mesmo. E também fui numa loja de materiais de construção comprar essa tinta aqui, ó, pra me dar uma repaginada no meu quarto. Vou fazer umas texturas, não sei, tô pensando em algo pra fazer lá no meu quarto, em uma parede, sabe? Aqui fica a cabeceira, assim, quero mudar lá, já antes do Natal, agora. Bom, vamos lá. Também comprei esse rolinho, ó, pra pintar, né? Eu vou gravar pra vocês quando eu estiver pintando lá. Comprei isso aqui, é uma bomba de puxar água, de dentro da garrafa, ela é elétrica. E aí é só recarregar, que tem dizendo como é que faz, tudo. E ela é assim, tem o bico, né? Aí tem... Ela é assim, ó, gente. Essa foi a minha primeira comprinha. Aí é só ligar aqui, ó. Que ela puxa a água lá de dentro. Ó, minha outra comprinha foi esse aqui, gente. Ah, tá, eu vou falar o preço pra vocês. Nesse daqui eu paguei 29 reais, tava na promoção. Gente, olha isso. São uns copos dourados. Eu comprei dois desses, de 14,99. Isso aqui eu vou colocar pincel, mas eu não vou usar com copo. Vou colocar pincel ou alguma coisa assim. E aí eu comprei dois dele. Também coloquei, comprei esse vaso. Esse vaso aqui, tá aqui o preço ainda. Foi 19,99. É pra mim colocar a minha espada de São Jorge aqui dentro de casa. Tem um furinho aqui, ó, pra água passar. Eu amei. Ele é tipo rosê. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele é muito lindo, ó, o preço. Super baratinho. Eu comprei esse também. Que foi 19,99. Ele foi mais caro. Ó. 14,99... Não, ele foi mais barato. 14,99. Tá bem aqui o preço. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele é de pendurar a plantinha. Já vem com a cordinha. Eu achei super legal. Isso aqui, gente, é uma compra que eu queria há muito tempo. Pra puxar a água, sabe? De dentro. E aí eu vou carregar aqui. Vou já usar aqui. Aqui tá o outro copo, né? Não é um copo. É tipo, vou usar pra colocar pincel, sabe? Cara, é muito lindo esses copos. Olha isso. Perfeito. E rosê. Tô nessa vibe de rosê. A minha última comprinha foi isso aqui. Eu paguei 8,99. É de colocar a escova. Eu uso um copo lá em cima. Porque eu gosto que tampa, sabe? Porque se não a mosca vem e senta, eu sei lá. Eu sou neurótica. E aí eu gosto que tampa. E aí eu comprei esse. Foi 8,99. Bom, gente. Eu acho que as minhas comprinhas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, gente. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu quase não tenho água em casa. Tá acabando. E aí, ó. Fica solto. Deixa eu pegar uma jarra aqui, ó. É legal, gente. A mosca falou lá que ele funciona ligado. Ele entra dois minutos. Se eu quiser deixar, tipo, uma coisa que chega muito grande, entendeu? Aí eu posso deixar ele sózinho no lugar. E aí ele vai ficar até dois minutos. Depois ele para o tomate com o pinte. E aí 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 E aí